Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a belha fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Para a bela e a fera Para a bela e a fera